Não, não é melhor deixar ele seguir? Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, aí qual o repórter, qual o seu nome? Gudrian. Gudrian, se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que que você faz? Não, tô te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também, o que que você responde? Não, eu tô te perguntando. Grava, grava. Não, não, lá? Grava. Você grava, você faz. Perfeito, pergunta inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar. Só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que não tem nada a ver, simplesmente a amizade. E você conhece o nome por quê? Se ele queria um dinheiro, o que que ele falava pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa, que eles queriam exatamente, que queriam dinheiro, levaram, né? Dinheiro, não tava preocupado com dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você é encapuzado, você não vê nada, só escuta pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra água, então deram água, comida... Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório? Você pede o relâmpago? Não sabia que era você? Não, o carro filmado, o carro... O carro filmado, então, provavelmente não sabiam, porque viram um carro daquele porte, né? Na comunidade, chegaram pra abordar, e aí... Depois, quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAIS, da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente, era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo. Quando o helicóptero chegou próximo... Amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo. E aí, escutei assim, ó... Eu não consegui ver ninguém, porque eu tava de capuz. Falou assim, ó, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, pegar o menor de idade pra dirigir, jogar ele em outro lugar. Já tinham feito... O que eles falavam pra você? Não, é aquele lance. É, pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou, que revolver é esse? E começou a girar. E levaram por aí. E aí, e aí, você, você... Pensa nos seus filhos, pensa na sua família, porque a vida, a vida não é grana. A vida é relacionamento, e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair do show maravilhoso. Mas o mais importante era a minha vida, e a vida é a minha vida. O que eles falaram quando... A vida é o Brasil há극. E se eu me lembrar para dar sua família.